Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Vargas. Essa é a reportagem de hoje aqui da Folha de São Paulo, comprovando aquilo que eu tenho dito desde que saíram as primeiras mensagens no grupo dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nas matérias da Folha de São Paulo. Esses juízes auxiliares, na verdade, são capangas do ministro Alexandre de Moraes, assim como são os policiais federais que cumprem ordens ilegais. Eu vou repetir o que saiu na Folha de São Paulo agora, uma mensagem de Marco Antônio Vargas, contra quem nós já representamos, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça, pelas suas ações ilegais, o que ele disse a respeito de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Não pode ser preso lá porque lá não existe crime de opinião, aliás, no Brasil também não existe, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ditador Alexandre de Moraes, persegue e censura brasileiros com base nas suas opiniões. Este juiz auxiliar, que é um capanga do Alexandre de Moraes, sobre a negativa da Interpol de prender Alan dos Santos nos Estados Unidos, disse, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Gente, isso aqui é algo, assim, absolutamente fora da realidade processual. Aliás, isso aqui é criminoso. O juiz dizer que tem vontade de pegar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido o crime, e dizer que quer agir por fora do processo, que dá vontade de agir por fora do processo, falar num grupo com outro juiz auxiliar, que dá vontade de pegar um jagunço, tá? Pra agarrar o suposto foragido, ou mesmo que fosse foragido, e colocar num avião pra botar de volta no Brasil, isso é completamente legal. O juiz nunca pode sugerir isso, não pode passar pela cabeça do juiz. Isso aqui mostra como a mentalidade desses auxiliares de Alexandre de Moraes é completamente corrompida, corrupta, tá completamente fora do devido processo. E por isso, e por isso, Alexandre de Moraes vai cair. E esses, inclusive ele, que estão cometendo crimes, terão de pagar por eles. E esses crimes que estão cometendo são passivos, inclusive, de cadeia, de reclusão. Tem mais essa história aqui, porque aí eles dizem que estão revoltados com a postura da Interpol, e a Interpol não pode. A Interpol tá fazendo aquilo que a Polícia Federal, infelizmente, não fez. Tá defendendo a imagem da instituição. Eu peço aqui, inclusive, pros honrosos policiais federais, que são uma imensa maioria, que ajam, ajam contra aqueles que estão enlameando a imagem da instituição. E eu já volto pra questão da Polícia Federal. Agora, sobre essa questão da Interpol, Bom, eles dizem, inclusive, que talvez a situação possa mudar, sabe quando? A partir de 1º de janeiro de 2023, com a entrada do Lula na presidência. E, de fato, depois a gente vê que Flávio Dino, quando ministro da Justiça, chama representantes do governo americano pra uma reunião no Ministério da Justiça pra tentar fazer com que a prisão de Alan dos Santos aconteça, a despeito da legislação americana não permitir que uma pessoa seja presa por crime de opinião. E, segundo a imprensa noticiou à época, Flávio Dino e os demais representantes do Ministério da Justiça teriam ficado frustrados com a postura do governo americano de impedir que Alan dos Santos seja preso e extraditado. Pessoal, essa matéria aqui de hoje é mais uma da série de Glenn Greenwald sobre as mensagens da equipe dos capangas Alexandre de Moraes. Essa aqui vai ser espelhada na mensagem. Mostra a irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Agora, eu quero aproveitar só essa live aqui ainda, aliás, quase duas mil pessoas nesse momento ao vivo, eu quero aproveitar pra dizer pros policiais federais que participem, aqueles que honram a instituição, tem vários que me param, me elogiam, obviamente fazem de uma forma discreta, porque tem medo de perseguição, isso já é um absurdo. Me elogiam pela postura, pelo que eu tô fazendo, e eu não tô fazendo nada além daquilo que eu espero de um policial federal que é defender a verdade contra a criminosa e contra bandidos. Eu quero pedir que vocês participem, por exemplo, das assembleias que definem quem vai ser perseguido pela própria polícia. Esses dias, essa é a notícia aí que o Eduardo Bolsonaro e outros seriam processados pela tal da DPF, que tá defendendo bandidos fardados, que iam processar Eduardo Bolsonaro por ter chamado de cachorrinho do Alexandre de Moraes, como eu também chamo, de capangas do Alexandre de Moraes, policiais federais que cumprem ordens ilegais. E decidiram que vão processar e estão processando. Só que dos mais disso, se eu não me engano, pelo que me disseram, que eu teria que verificar essa informação de dois mil policiais federais no país, só 118 votaram a favor disso e 24 contra. Ou seja, a participação foi de 140 policiais federais nessa decisão. Onde estão os outros? Me ajudem, ajudem o Brasil. Participem e acabem com essa pantomima, com esse absurdo que tá acontecendo, com esse verdadeiro achincalhamento da imagem da Polícia Federal, que não merece isso, porque tem muita gente boa ali dentro. Eu sei, eu sei que no meu dia a dia, por onde eu passo, em aeroporto, que tem muito policial federal, às vezes a gente encontra, por acaso, em algum lugar que a gente visita, os elogios que eu recebo, os cumprimentos que eu vou estar fazendo a minha parte na defesa do Brasil são contínuos. Eu sei que é complicado para muitos se pronunciarem publicamente, mas nesses momentos em assembleias internas, por exemplo, da polícia, participe, porque senão a situação tende a piorar. E quem vai pagar o preço, de médio e longo prazo, são os bons policiais federais, porque a imagem da instituição está ficando cada vez pior. para terminar essa live aqui, eu quero só, e em seguida eu estou me dirigindo a passo fundo, para quem está acompanhando, participar lá do evento de lançamento das candidaturas da vereador do Partido Novo. Para encerrar essa live aqui, eu quero lembrar que além dessa questão internacional que agora está sendo acordada do Alonso Santos, nós temos uma ainda mais grave, essa é gravíssima, aliás, não sei o que é mais grave, o que é menos grave, mas tem uma que é gravíssima também, que é a questão da prisão ilegal de Felipe Martins. Tem muita coisa ainda que está obscura, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que houve fraude, segundo matéria da Mary O'Grady, repórter do Wall Street Journal, na imigração americana, para fraudar, para simular uma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que jamais aconteceu. Vem mais coisa séria por aí. E eu tenho certeza que esses capangas, o ditador Achei de Moraes, vão ter enormes problemas aqui para frente, inclusive com o Estado americano, por estarem aí envolvidos, certamente, vamos dizer, de que forma, nessas ações todas que aconteceram no território estrangeiro e que prejudicaram brasileiros, assim como tentaram fazer por meio da ação ilegal, sim, da Polícia Federal. E aí, muita gente falando do Pacheco, é isso mesmo, gente. X fechado no Brasil, toda a situação no Supremo Tribunal Federal, responsabilidade máxima, sim, Alexandre de Moraes tem que ser responsabilizado, mas a responsabilidade máxima é a referência de Rodrigo Pacheco, que até agora não fez nada para abrir o processo de impeachment. Então, lembre-se bem disso, Rodrigo Pacheco, você precisa agir, você é o principal responsável pela situação de ditadura que nós vivemos hoje no nosso país. Obrigado. Obrigado, Pacheco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.